Música Essa é a Estância Calidad. Música Um projeto de pecuária de seleção forjado nos mesmos conceitos de trabalho do criador Hélio Coelho para aprimorar a raça Montana. A formação do plantel que começou na década de 90 no Mato Grosso do Sul, dentro do programa Montana, sempre foi rigorosa em suas regras de ouro, que são medir, classificar e avaliar, utilizando o máximo de ferramentas disponíveis para manter a evolução genética do composto, que já veio projetado cientificamente para ser um insumo valioso na produção de carne e de qualidade. O Montana, ele consegue adquirir em torno de 50 quilos a mais a ganho de peso entre as outras raças. Então, traduzindo, isso nos converte em R$ 100 por animal produzido. Então, dentro da pecuária hoje moderna, com ciclo curto, buscando encurtar cada vez mais essa produção, nós inserimos o Montana no mercado, através dessas características que são avaliadas aqui na Genética Calidá. O Montana da Genética Calidá reúne características superiores, tanto na produção quanto na eficiência zootécnica, tendo o melhor da herança genética dos troncos taurinos e zebuínos, fertilidade, precocidade sexual, alto desempenho em ganho de peso, com qualidade de carcaça na musculatura e na deposição de gordura no entremeio e na cobertura. Fazemos hoje, dentro do nosso processo de seleção, seleção para a busca de animais, machinhos que estejam produzindo sêmen. Dentre esses animais que vocês estão vendo aqui, dois já foram utilizados e vão ser vendidos esse ano, da safra 2018. Dois vão ser vendidos e já tem filho nascendo na mesma época que eles vão à venda. Isso é fantástico, isso é um encurtamento do melhoramento genético e da evolução da pecuária. Nós buscamos isso e nós trabalhamos dessa forma. Avaliação genética, testes de consumo alimentar residual, ultrassonografia de carcaça e ultrassonografia testicular ajudam a identificar os melhores animais. Atualmente, no programa Montana, o líder do sumário e os 20 melhores machos da safra 2018 são da genética Calidar. Nós estamos fazendo teste de conversão alimentar em todos os nossos machos, o melhor ao pior. Nós precisamos saber a variação genética, a variação de consumo e desenvolver, e selecionar, multiplicar os animais que são para essas características. Quanto melhor o animal conseguir converter o parto, mais animais você vai caber dentro da mesma invernada. Assim como você pode ter uma fêmea produzindo mais, você pode ter mais animais produzindo na sua fazenda. E é isso que o Montana é. É um projeto. Futuramente estaremos com genômica, estaremos fazendo todas as novas tecnologias de melhoramento genético. O Montana Calidar trabalha, usa e trabalha o seu processo de seleção e multiplicação por cima disso. Se você não selecionar, você não tem como ir para frente. Eu acho que a nossa obrigação na Calidar é que a safra que vem seja melhor do que a safra anterior. O diretor da Genética Calidar destaca ainda o temperamento do rebanho, que além de ajudar nos resultados zootécnicos, é um facilitador do manejo. Medição em cima de medição para a escolha de seleção. E muito importante, é você saber a família que você está fazendo. Qualquer criador, alguém pode fazer um touro campeão número um, mas se ele não tiver uma base sólida, aquele indivíduo possivelmente é ele e ele não consegue transmitir aquela base sólida da família. Não se faz um grande touro sem uma grande vaca, sem uma grande mãe. Então você tem que ter um rebanho de qualidade para produzir touros de qualidade. A genética aprimorada que dá resultado na Calidar é a mesma que vai fazer a diferença nas fazendas dos pecuaristas. Nós buscamos animais que efetivamente tenham uma performance diferente para trabalhar para os nossos clientes. Nós ficaremos muito satisfeitos que o que está acontecendo na Calidar aconteça no rebanho dos nossos clientes. Nós achamos que a pecuária, ela efetivamente tem que trabalhar para produzir mais carne em menos tempo e em menor área possível. É isso que nós buscamos dentro da Calidar. A genética Calidar é destaque. no De Olho na Fazenda, dia 30 de julho, 9 horas da manhã, aqui no seu canal do Boi. As vendas serão coordenadas pela Conecte Leilões.